Amém, meu Deus. Venha, Senhor, com a Tua bondade, Pai, o Teu conhecimento. Deus, faça conforme o Teu querer. Que tiver que ser falado o que seja dito, que tiver que ser calado o que seja. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu és o dono de todas as coisas e todas as almas, Senhor, que serão alcançadas através desta live. Amém, meus irmãos? Não sei por que me baniram para a live no meu pessoal, Juliana Tuma. Também do nada. Acordei gripada hoje, estava tão bem. Mas é levante, né? Retaliação, o diabo não quer que seja falado. Tudo que vai ser dito aqui. Mas, Tiago 4, 7 diz, Sujeitem-se somente a Deus. Quanto ao diabo, resistam-lhe e ele fugirá de vós. Então, estou aqui pelo da casa de oração. Depois eu posso fazer post compartilhado lá para a minha página. E vai para o YouTube. E vai alcançar quem tiver que ser alcançado. E o diabo, como sempre, só se levanta para cair. Aliás, eu vou logo adiantando. Primeiro saúdo, vocês que estão assistindo pelo YouTube. Glória a Deus. Eu estava sumida, né, gente? Desde finalzinho de julho, sem fazer live aí. Chegamos a mais de três meses, mas há períodos que a gente precisa passar para trazer o testemunho. Há situações, há estações que a gente precisa viver. Para que o que Deus quer que seja dito, de fato seja dito. Mas com a autoridade de quem viveu. Só quem viveu tem autoridade para testemunhar. Então, eis-me aqui. O tempo foi de Deus, não foi meu. Eclesiastes 3, confirma tempo para tudo. Tempo de calar e tempo de falar. Então, houve o tempo de calar e agora chegou o tempo de falar. Então, já vou adiantando que esse Narciso aí é Lúcifer. Quanto a isso, eu acho que nem tem dúvida, né, meu povo? Mas, por que, gente? Que o Narcisismo tem se proliferado. Inclusive e principalmente, pelo menos o meu abordar aqui, dentro das igrejas, né? Dentro da fé, dentro da religião. Porque, pelo que eu andei estudando aí, para entender o que eu tinha vivido e o porquê que eu tinha vivido, os maiores narcisistas estão em duas esferas, meus irmãos. Atualmente, na política e nas igrejas. Lembrando que tudo que eu falar aqui, não significa que aconteceu agora, que aconteceu no meu último relacionamento. vocês sabem, eu fiquei 11 anos solteira, esse é o meu testemunho, sem nem beijar na boca. E, há pouco tempo, me abri amando de Deus, tudo foi orado, tudo foi jejuado, como eu sempre faço, para um relacionamento que durou bem pouco, durou quatro meses. Mas, não significa que tudo que eu vou falar aqui, ou tudo que eu vivi, tenha sido sobre este relacionamento. Pode ter sido há 11 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, porque eu vim do mundo. Então, eu tive muitos relacionamentos. Meu passado, como ex-DJ, ex-cantora de banda de rock, foi promíscuo. E não é novidade para ninguém, visto que nós estamos indo para um milhão e meio de views, lá no meu canal do YouTube, em relação ao meu testemunho. Então, que fique claro, que não necessariamente, foi este último. Amém? O que significa, Narciso? Narciso, gente, vem do grego, significa, vem da palavra Narke, N-A-R-K-E, significa narcótico, mas, todo narcótico é um dependente, né? A gente conhece, ah, narcótico, drogado, mas a droga do narcisista, é a sua emoção. Então, ele é viciado em emoções, ele se alimenta das suas emoções, ele é um vampiro emocional, ele é um dependente emocional seu, ele é um narcótico. amém? Então, olha aí que coisa séria, gente, olha que coisa grave, né? Alguém que se alimenta das nossas emoções. Então, ele é um entorpecido emocional, ele depende de emoções, como se fosse uma droga mesmo, porque não vão ser as suas emoções somente positivas, o seu brilho, né? Atrai o narciso. Por quê? Porque Lúcifer caiu. Se o narciso é Lúcifer, ele, hoje, não tem luz, ele vive em trevas. Então, se a sua luz tem brilhado, ele é atraído por isso. E como ele não tem essa luz, ele precisa, pelo menos, de penumbra para ver alguma coisa. Então, ninguém está isento. Não são só os dependentes emocionais, né? Codependentes, como os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, nomeiam. Emocionais. Mas pessoas fortes, pessoas reativas, e eu acredito que foi aí que eu caí na cilada narcisista, porque eu sou uma pessoa de personalidade forte, de personalidade reativa. Mas eu não podia sonhar que até os meus argumentos estavam alimentando o demônio, Satanás e seus demônios. Então, foi muito bom acontecer comigo. E se você tem passado por isso, se você está como vítima do narcisista, glorifique a Deus. Porque, quando Deus te tirar dessa codependência maldita, você vai passar a ver o mundo, as pessoas, os relacionamentos, de uma outra forma. Amém? Olha o que diz aqui. Um dos principais frutos do meu batismo com fogo, meus irmãos, eu fui batizada com fogo ou Espírito Santo dois anos depois do meu batismo nas águas. E um dos principais frutos, além das línguas que eu falo e discernimento espiritual, mas eu tenho certeza que foi a revelação e a compreensão da palavra de Deus. A primeira base que eu queria trazer aqui prova que Narcisa é Lúcifer. Vamos ler? Isaías, capítulo 14, versos 13 ao 18. Tu dizias no teu coração. Então, olha aí. Prova. Tá falando de quem aqui? Lúcifer. Diabo, Satanás, a serpente. Tá provando que anjos tinham coração. E lembrando, anjo não tem sexo. Por isso, o Narciso pode incorporar tanto em homens quanto em mulheres. Amém? Tu dizias no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, olha aí. O narcisista, ele é invejoso. Ah, lá vem esse dedinho aqui. Mas ele é. Só que ele é tudo que não presta. Ele é invejoso. Ele anseia roubar, matar, destruir. Então, todo narcisista é invejoso. Por quê? Quem foi o primeiro invejoso lá no céu que teve a audácia de invejar ninguém menos que o próprio Deus, meus irmãos? Lúcifer. O rabashomenehaz, cheia majesia, Deus, corta, Pai, todo impedimento, rela de calabás, para que seja falado o que Tu queres para o louvor da Tua glória. Mas as profundezas do inferno você será levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos. Então, ele caiu tão feio por causa da soberba dele, da inveja dele, da intenção dele de ser como Deus e até maior que Deus que quem viu o que ele era e hoje o que ele é fica abismado. é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos que fez do mundo um deserto conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Narciso é Lúcifer e quem tem esse e todos os outros transtornos é tomado por ele. a cura para esse e outros transtornos de personalidade borderline depressão borno tantos distúrbios que estão sendo aí difundidos ultimamente estudando sobre o assunto meus irmãos eu vi até uma cirurgia que é feita fora do Brasil no Brasil não é permitida onde eles cortam uma parte do cérebro da pessoa que é psicopata então houve um caso de um psicopata primário o que é o primário aquele que acredita que acredita-se que nasceu com essa patologia e o secundário ele é nada menos que a evolução a evolução para o lado ruim do narcisista então existem dois tipos de narcisistas o vulnerável e o grandioso ou maligno olha como já fala do demônio maligno esse grandioso ou maligno ele já tem um passinho na psicopatia já o vulnerável acredita-se que pode ter vindo de vindo de um trauma de infância né e ali como uma defesa ele passa a não ter empatia ele passa a não sentir mas a gente que conhece a Deus e a palavra de Deus a gente sabe que é algo realmente demoníaco que incorpora então pra medicina pra ciência não tem cura tem tratamento e a pessoa precisa querer mas há um que levou sobre si todas as doenças transtornos doenças físicas mentais emocionais esse é Jesus e eu posso e eu posso te provar que houve uma cura de um psicopata que provavelmente era narcisista era esquizofrênico era tudo que não presta na bíblia olha aqui em marcos capítulo 5 vamos ler aqui a minha linguagem é a mensagem olha como está o tema o homem louco então o homem narciso o homem psicopata o homem esquizofrênico o homem transtornado por isso que diz transtorno de personalidade narcisista psicopática enfim até porque o narcisista ele está no mesmo grupo do psicopata que é o grupo B né meus amores que aí estão borderlines estão histriônicos estão narcisistas psicopatas o homem louco ou mais conhecido como gadareno já se ligaram aí olha só o que diz aqui é marcos cinco bora ler a partir do começo aqui tá vamos ler aqui a gente a gente vai precisar ler a gente vai precisar ler do 1 a gente vai precisar ler toda a história desse gadareno então vai ser do 1 ao 17 olha o que diz a palavra de Deus chegaram ao outro lado do mar na terra dos gadarenos assim que Jesus saiu do barco um louco vítima olha aí vítima de demônios ah mas o narcisista ele se forma esse transtorno se forma principalmente na infância a gente não sabe a história do gadareno que a gente sabe até que Jesus chegou ali e libertou curou saiu do cemitério e correu para ele o homem vivia no meio das sepulturas ninguém conseguia prendê-lo era impossível acorrentá-lo ou amarrado a medicina a ciência a psicologia a psicanálise diz é impossível a cura narcísica tchera lá leirias de canto era impossível para aquele homem meus irmãos mas olha aqui correu para ele ele quem Jesus ele foi amarrado muitas vezes com cordas e correntes mas quebrava e arrebentava ninguém era forte o bastante para vencê-lo noite e dia vagava entre as tumbas e colinas gritando e cortando próprio corpo com pedras pontiagudas quando ele viu Jesus correu na direção dele e curvou-se reverentemente depois rugiu em protesto o que queres comigo filho do Deus altíssimo não me perturbe em nome de Deus porque Jesus havia ordenado aquele espírito maligno saia fora deste homem Jesus perguntou me diga seu nome ele respondeu é legião porque somos muitos em desespero implorou a Jesus que não expulsasse daquela região uma grande manada de porcos passava por uma colina perto dali os demônios então suplicaram Jesus manda-nos para estes porcos enlouquecidos correram pularam de um penhasco caíram no mar e se afogaram aterrorizados que cuidavam dos porcos saírem disparada e contaram o incidente na cidade na região todos queriam ver de perto o que havia acontecido eles encontraram Jesus e viram louco assentado usando roupas vestido visto que ele andava nu e em perfeito juízo olha isso Jesus curou um psicopata um narcisista um esquizofrênico ele era tudo isso o homem gadareno os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoninhado e aos porcos no princípio os curiosos ficaram impressionados depois ficaram revoltados por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse vamos ler aqui do 18 ao 20 que é o fechamento tá bom Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo mas o mestre não permitiu esse aqui é o pulo do gato para o testemunho que eu vou dar em vez disso aconselhou vá para casa para o seu povo conte-lhes o que o mestre num gesto de misericórdia fez por você o homem voltou e na área das 10 cidades dava testemunho do que Jesus havia feito por ele ele se tornou o assunto principal da cidade então ele curou um homem que para a medicina para a psiquiatria para a ciência para a psicologia era impossível era tanto demônio que simplesmente foi para dois mil porcos Jesus tem autoridade tem meus amores eu quero ler uma base aqui antes de falar então você pode se perguntar se ele tem poder por que você não ficou nesse relacionamento por que você saiu e eu literalmente saí aí que entra a ciência a psicologia até a medicina então eu nem terminei de falar né gente porque é tanto assunto então eu vi um vídeo em que o psicólogo a psicóloga estava falando ou a terapeuta não sei o que ela é que existia um psicopata aqui no Brasil que se consultava com ela e ele estuprava ele matava ele endividava os pais e ele era primário tipo assim pelos estudos ele havia nascido com aquela patologia e aí foi falado para os pais dele de uma cirurgia que cortava uma parte do cérebro e a pessoa tinha o desejo de fazer de roubar de matar de destruir de estuprar de lá 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 mas ela não conseguia mais executar no Brasil não é permitido então esse menino fez essa cirurgia fora do Brasil e aconteceu que ele mantinha os mesmos pensamentos ele falava para a terapeuta dele eu continuo querendo isso eu continuo querendo aquilo mas eu não consigo mais executar eu não lembro qual foi a parte do cérebro acho eu o córtex frontal que é onde está a execução dos pensamentos então gente o cara não executa mas ele continua sendo um psicopata ele continua planejando na cabeça dele pensando em matar em roubar em destruir mas só não executa então a gente tem a prova aqui em Marcos 5 que com Jesus o problema é sim resolvido e a palavra nos prova isso também tá em Isaías 53 versos 4 e 5 eu quero ler com vocês olha o que diz certamente ele levou sobre si as nossas dores e sobre si levou todas as nossas doenças foi o que aconteceu com o gadareno a doença mental né o transtorno a possessão demoníaca aquilo tudo foi curado quando Jesus disse sai espírito imundo eu te ordeno na mesma hora o que a Bíblia fala que ele ficou sentado em perfeito juízo vestido aos pés de Jesus então a cura ela não foi parcial a cura e a libertação daquele homem gadareno foi total já desse psicopata que eu tô falando pra vocês que a psicologia acompanhou psiquiatras psicólogos enfim o problema físico foi resolvido porque ele não matava mais ele não estuprava mais porém na mente ele continuava doente transtornado então essa diferença eu quero deixar concluindo aqui o meu pensamento que é muita coisa pra falar então às vezes eu me perco um pouco mas retomando e Isaías 53 nos prova isso ele levou sobre si as nossas dores e todas as nossas doenças nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido mas foi traspassado por causa das nossas das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz só pode estar sobre ele e somente pelas suas pisaduras meus amores nós somos totalmente tira tira lava suire calabaias de canto Deus sarados curados somos sãos na alma no corpo e no espírito então se Jesus tem poder pastora Juliana Tuma por que que você não ficou nesse relacionamento casou com essa pessoa orou pra que Deus curasse esperou até ele fazer com essa pessoa o que ele fez com o Gesareno porque é aí que entrou a voz de Deus na minha vida no sentido de filha eu tenho todo o poder todo o poder me foi dado nos céus na terra e debaixo da terra porém até aqui filha minha o teu testemunho não foi pela dor foi por amor então se tu deres um passo a frente nesse relacionamento vieres a casar a dor ela vai ser inevitável eu posso até curar eu posso até libertar mas pode levar anos e tu vai correr o risco de quando eu curá-lo tu morreres emocionalmente falando o que eu digo só quem já foi vítima de um narcisista sabe a gente vai adoecendo aos poucos porque nunca é suficiente nunca é suficiente até você realmente pensar que você é a louca ou louco que você é a errada ou errado você perde a identidade porque a pessoa está manifesta por lúcifer e outros anjos caídos que caíram junto com ele amém por isso eu decidi continuar por amor servindo a Cristo então já que eu sofreria esperando o tempo desse gadareno o milagre e a gadarena sou eu porque um dia eu estava transtornada um dia eu estava no mundo perdida e Jesus falou sai dela mandou para os porcos e eu segui sentada em perfeito juízo vestida e aos pés de Jesus o milagre sou eu se você está me assistindo aí e ainda não conseguiu sair saia porque essa cura pode até vir um dia mas o que que vai te custar você está disposto ou disposta é um alto preço terminei e adotei a técnica dos terapeutas do contato zero bloqueei essa pessoa bloqueei mais de 50 pessoas ligadas a essa pessoa de whatsapp de instagram de tudo bloqueei o chamador não podem me ligar sofri sofri mas o choro ele pode até durar uma noite mas quando você obedece o que Deus está te mandando a alegria vem logo de manhã e agora eu estou ótima pronta para o que Deus de fato tem para mim e o que ele tem para mim é bom perfeito e agradável então sai vai com a lepra vai vai sai sai com a lepra como aqueles 10 no caminho tu serás curado curada e aproveita meu irmão e minha irmã volta para agradecer porque nem todos voltaram aliás voltaram a minoria né voltaram a minoria então a cura é Cristo para o transtornado ou para a vítima mas a que preço se você for a vítima peso de morte peso de depressão peso de violência ou física ou verbal porque todas elas doem muito peso de humilhações peso de medo de incertezas esse não é o nosso Deus Colossenses 1 27 diz Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês a esperança da glória eterna então é Cristo em ti se ele estiver em ti tu tens esperança de glória mas se quem está no narciso é Lúcifer e já provamos aqui que é ele precisa querer o gadareno correu a palavra diz ele correu para Jesus mas quando todos os recursos se esgotaram quando ele chegou literalmente no fundo do poço se a gente for trazer para o narcisismo quando ele estava colapsado em todas as áreas da vida dele então só Cristo é esperança de cura de glória de paz eterna amém eu entendi que a gente tem que seguir com ele servindo a ele e não só com os nossos dons e talentos mas com a nossa dor então se agora eu sigo com a minha dor que ela seja testemunho para curar a dor dos outros e enquanto eu testemunho Jesus me cura então não se cale não adoeça por dentro para que chegue a uma doença como câncer não morra aos poucos ele levou sobre si as tuas dores Isaías 53 verso 4 olha o que diz 2 Coríntios 4 17 e 18 os versos porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória não devemos atentar as coisas que se veem mas as que não se veem pois as que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas então essa tribulação isso para Deus é leve é momentâneo se você for a ele você produzirá um peso eterno de glória aleluia pensa no que é eterno pensa no que vai te levar para a eternidade e a única pessoa que pode de te salvar eternamente é Cristo não deixe para aceitar essa salvação no seu último suspiro aceite agora enquanto há vida enquanto há cruz enquanto há esperança porque Cristo em nós é a esperança da glória 2 Coríntios 12 9 também diz Deus nos diz minha graça é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto se vocês estão fracos alegrem-se ainda mais porque é aí que o poder de Cristo repousará em vocês então você caiu você caiu na lábia narcisista eu também caí você caiu no love bombing que é aquele bombardeio de amor no início eu também caí eu não estou isenta por ser pastora pelo contrário é aí que o diabo vem com mais fúria porque ele sabe que me destruindo ele destrói toda uma igreja por menor que seja minha igreja tem 12 membros 12, 15 membros mas ele não está nem aí ele quer é roubar matar e destruir eu caí no love bombing eu caí na difamação a pessoa sim me difamava eu caí em inúmeras outras áreas que não convém falar aqui mas ele levou as minhas dores ele levou as minhas quedas o castigo que me autoriza a paz que te autoriza a paz está sobre Cristo se você o tem você tem chance de ser curado curada mas o narcisista não é o espírito de Deus que habita nele não é o santo de Deus só existem dois tipos de espíritos toda a inspiração vem de espírito só existem dois tipos o santo de Deus ou o de Satanás e seus demônios e o que habita no narcisista é o de Satanás e seus demônios Jesus pode curar? pode mas e se você adoecer? porque quando o avião está caindo você não vai botar a máscara de oxigênio no seu filho no seu marido na sua esposa você vai botar primeiro em você assim é a salvação ela é individual e intransferível então eu decidi sair porque obedecer será sempre melhor do que sacrificar e também louvo a Deus pela ciência que me ajudou a entender que eu havia sido vítima de um narcisista e assim eu tive força para conseguir sair porque eu acreditei que foi Deus que deu sabedoria para aqueles profissionais quando eles dizem a única forma é você não emitir emoções para este vampiro para este narcótico emocional a única forma é você sumir é você cortar o contato totalmente sofri sofri estou 100% não estou não mas vou ficar porque eu nunca vi um justo mendigar o pão nem sua descendência passar fome e essa fome não é só física que eu quero dizer ela é nas emoções ela é no coração na alma na alma estão as emoções ela é no espírito amém todos estão sujeitos a queda desde que Adão caiu a humanidade toda está sujeita mas por um homem entrou o pecado Adão só que por outro entrou a salvação definitiva e eterna Jesus o autor de Hebreus diz os sacerdotes desta terra morrem por isso devem ser substituídos mas o sacerdócio de Jesus é permanente seu posto é eterno por isso não para de nos defender dia e noite por amor a mim porque eu estou em segundo lugar eu decidi sair mesmo que o meu coração estivesse entorpecido das emoções vampirizado pelo Narciso que é Lúcifer porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei que o salário do pecado é a morte e eu não quero morrer eternamente eu quero a salvação e eu sei que Cristo pode me dar se eu cair eu me levanto e eu vou me levantar quantas vezes forem preciso porque eu amo Jesus e o que ele me pedir eu vou fazer amém aleluia e eu sei que logo nesse deserto como eu resisti ao diabo virão os anjos e me servirão eu sei que logo vem um cônjuge de Deus pra minha vida e que ele já venha como ex-gadarena como eu sou ex-gadarena eu não quero pagar o preço dele chegar ao ponto de andar nu se roçando com cacos de cemitério eu não quero como Deus me disse você não precisa você me conhece eu te dei conhecimento você tem o batismo com o meu espírito filha que é santo e verdadeiro agora você tem o livre arbítrio não é esse banquete que eu tenho pra ti este é o banquete de migalhas do diabo eu tenho o banquete do céu não são anjos caídos que eu quero mandar pra te servirem são anjos do céu amém Deus obrigada pai pelo privilégio de falar desse assunto com propriedade de convivência Deus nada impediu e esse vídeo vai pra onde tem que alcançar quem precisa ser alcançado alcançada retira toda retaliação todo levante do inferno tcheralaleirias decanto eu confio em ti por isso estou aqui Jesus é o maior ele é o maior o Narciso é Lúcifer ele ele sabe que não tem vida ou brilho por isso ele incorpora nessas pessoas ele sabe que não pode amar porque o diabo não pode mais o diabo não tem perdão o diabo não tem salvação nem tampouco seus demônios mas você pode amar e ser amado amar e ser amada não desperdice eu te agradeço Deus pelo privilégio de ter vivido e que todo sofrimento pai se transforme em testemunho toda dor se transforme em cura para outras dores porque eu sei pai que nesse momento pela minha obediência tu me curas plenamente nas emoções no sentimental ou Deus rabaxuri aleirias que tudo que veio com esse relacionamento do inferno pai seja quebrado em nome de Jesus e nessas vidas que estão passando por isso agora e não estão tendo a força a coragem que eu tive para sair rápido eu saí rápido eu não cheguei há um ano com essa pessoa eu não cheguei há seis meses eu não cheguei a casar eu não cheguei a ter filhos mas talvez você tenha chegado mas não importa porque Jesus é a cura o castigo que te autoriza a paz está sobre ele e pelas suas pisaduras você é sarada sarado amém glórias a Deus as